Dificuldades, a gente sabe que deve ter tido muitas, né? Como que foi começar essa carreira como ator? Cara, eu vou até resumir, porque é uma história muito longa, mas... Eu nunca... ao contrário das pessoas que falam Ah, eu sempre quis ser ator, sempre quis estar na televisão Gente, eu era um menino que só gostava de estudar, ia pra escola Não tinha essa ambição, né? Mas eu era um aluno muito ativo, fazia muita coisa na escola Queria muito, sabe? Dia do não sei o que Dia da Consciência Negra, dia do... a festa junina Então eu sempre tava ali fazendo alguma coisa E abri um projeto social na escola chamado Mais Educação Que era do Governo Federal Fazendo... abrindo oficina de teatro e... e dança de rua Falei, eu olhei pros meus amigos e falei Vamos fazer, vamos fazer Que era toda terça e quinta à tarde na escola E ia fazer e comecei a gostar daquela coisa E era um bagulho sério, eu comecei a brigar com as outras... Tinha nove anos de idade, né? Comecei a brigar com as outras crianças Pra levarem a sério, porque eu tava levando muito a sério aquilo E gostava pra caramba de fazer E eu comecei a fazer isso escondido da minha mãe Porque veio a notificação... a... como que é? Autorização E aí eu peguei... de vez eu ia levar pra casa Eu achei que eu ia levar uma surra da minha mãe Que fazia teatro, bora, né? Eu peguei, falsifiquei a assinatura dela E entreguei na escola pra fazer teatro E comecei escondido dela Chique E como que eu ia pra chique, né? Nossa, inteligente Radical E aí comecei a fazer o teatro E aí foi quando ela começou a perguntar pra mim O que você faz toda terça e quinta à tarde na escola? Eu estudo, mãe A minha mãe, tá bom então Nunca duvidou nem nada E aí foi quando teve um dia que eu tava fazendo toda uma aula de corpo na escola E aparece minha mãe assim, ó, na porta da sala de aula Tá fazendo nada, Cristo? Aí a professora entra Não, só quero saber o que ele tá fazendo mesmo Ele tava aqui estudando mesmo E foi aquele dia que eu não voltei mais pra casa Eu ia pra casa de um Eu ia pra casa do outro Eu ia pra casa do outro Sabia que eu ia levar uma surra Aí eu cheguei em casa E aí minha mãe se olhou pra mim e ela Quer comer? Aí eu, porra Já era, né? Não vai ter problema E essa começou a minha trajetória, cara E nisso eu não parei mais Eu fui fazendo o curso Minha mãe não tinha como pagar É a minha curso de teatro Eu comecei a fazer Entrei na escola de teatro E aí foi a minha vida Começou assim Começou bem fazendo oficina de teatro No chão batido de cimento na escola E essa começou a minha carreira E aí eu descobri que aquilo era o que eu queria pra minha vida Era aquilo que eu queria fazer Eu queria ser ator Eu não queria estar na televisão Eu queria estar no teatro Então, assim, eu sou um ator de ofício Eu aprendi a amar pelo ofício, sabe? Não pelo retorno, pela fama Eu nem imaginava Gente, eu não imaginava nem que eu tava aqui hoje Que eu estaria aqui hoje Falando de um trabalho que muita gente assistiu, sabe? E daí, sintonia entrou na sua vida Nossa Sintonia entrou Já tá chegando aí na quarta temporada Queria que você... A gente tem umas imagens de sintonia Aí enquanto mostra a imagem Eu queria que você falasse um pouco da série Falasse um pouco... Olha só, a gente tá vendo aí Essas imagens maravilhosas Do trailer da quarta temporada Como é que foi? Como é que sintonia chegou contigo? Tem uma história muito doida Que vem do outro meu filme, do Sócrates Que eu nunca me imaginei no cinema E não fui fazer o teste Porque eu achava que não era... Esse negócio de cinema pra mim Era muita loucura Não fui fazer o teste E depois eles insistiram Acabei fazendo o... Foi assim, foi uma suruba E fiz o Sócrates E quando eu fiz o Sócrates Eu me formei na escola de teatro Eu fiz o Sócrates E vim pra São Paulo Que eu sou da Baixada E aí aconteceu que... Me chamaram pra fazer um teste Me pediu meu material Eu tava fazendo teatro Trabalhando ali Trabalhando aqui Fazendo trabalho de produção Aí me chamaram pra fazer um teste Pra um outro filme Que acabou não rolando Aí chegou o teste do Sintonia E eu olhei assim Falei, personagem Eu não vou não Tem filho ainda O personagem Os caras vão olhar Vão ver que eu tenho Meio metro de altura E não vão me levar a sério Pra fazer um negócio desse Falei, não vou Preciso arrumar emprego Porque eu tinha acabado De terminar uma temporada de peça E não tinha conseguido Engatar a próxima Eu falei, não Eu vou arrumar emprego Vou entregar currículo Aí fui entregar currículo Não fui no teste Aí depois me liga A produtora de elenco Olha, Cris Eu tô testando muita gente aqui E, cara Eu tô achando que esse cara Pode ser você Vem fazer o teste Se você não vir Eu vou na porta da sua casa Te buscar Ela ficou assim Dura ela, né Porque ela já tinha me visto No teatro Então ela tava ligada De ir no Que eu tinha alguma coisa Pra oferecer E aí foi quando eu fiz o teste Depois me chamaram Pra um outro teste E aí eu cheguei lá Falei, puxa Mano, vamos aí Aí um outro teste Depois começou uma parada Meio Big Brother, sabe Aí já vinha 40 Numa sala Fazia exercício Todo mundo dançando funk Pra caralho E aí na outra semana Já não vinha 3 Já não vinha 2 Já não vinha 1 Aí chegou na configuração Que era eu A Bruna E o J A Gabs e o JP Aí depois trocou a 3 Enfim, foi uma Aí chegou nessa configuração E aí eu não entendi aquilo Tanto que quando eu recebi a notícia Eu tava em Poá Entregando currículo Nas lojas Na Pernambucanas E aí tava lá esperando Pra entregar currículo Aí me ligaram Ah, você tá aqui Eu falei, sério? Tá bom então Semana que vem eu tô aí E essa começou a minha trajetória Eu nunca entendi Que o cinema Gostava de mim, sabe Porque eu gostava de teatro Sempre gostei de teatro Mas o cinema Foi uma coisa Que aconteceu na minha vida Cara E foi Aí aconteceu sintonia Essa coisa toda Assim Então Tô falando demais Faz alguma coisa? Não, e agora Chegando na quarta temporada Quarta É muita coisa, né Pensando ainda Pra uma série nacional Não é O tipo de De realidade Que a gente tá acostumado E você Como é que você avalia Essas três primeiras Assim Não A gente não quer Que você seja processado Pela Netflix Sem nada Como é que você avalia Como é que O Christian hoje O Christian antes Do lançamento Da primeira temporada Que que rolou Se você puder resumir Também Pra quem Fez a besteira De não ver sintonia Já entra depois Pra ver Alguém fez Essa não Tem uma galera Que acho que pode estar Desenformada Sério galera O que que é sintonia Cara Sintonia Eu vou resumir E acho que vai dar o recado Sintonia é uma série Que fala de três jovens De periferia Que eles tem um sonho No bolso E muita vontade De fazer realizar Só que cada um Tem a sua realidade E a vida vai jogando Essas pessoas Espremendo Cada um Pro seu canto Então Acaba que numa realidade Que a gente tem de Brasil O personagem preto Sempre fica mais Vulnerável Ao crime Tentando buscar alguma coisa Engravidou A menina cedo Tem um outro menino Que ele já é branco Ele tem uma Um mínimo De mais De dignidade Ali Um pai Uma mãe Que já é difícil Você ter pai e mãe E vivem juntos Então E tem a menina também Que tem uma realidade Muito difícil E ela tá ali Buscando o seu caminho Acaba entrando na igreja Acaba buscando o seu lugar Porque a gente tem Essa coisa na periferia De que O crime E a igreja Vão tomando conta Porque Tem muita falta do Estado Então fala sobre sonho Fala sobre como Essa galera faz Pra tentar se manter vivo Pra tentar sobreviver Então esses caras aí São muito guerreiros Esses três Então sintonia é isso É uma O próprio nome Já diz Sintonia Eles estão em sintonia São três amigos Que se escolheram Como família E aquela triadinha Bielo Que a gente tava falando Ontem Quando a gente falou De vai na fé Que a gente falou Que são coisas Que é uma realidade Bem brasileira Que é tanto A gente tem o funk A gente tem igrejas evangélicas A gente tem o crime A gente tem uma Uma realidade Que é a realidade Que é a realidade De muita gente E você é da periferia Mas você é da favela Mas dá baixada Não é E eu queria abrir Essa pergunta Pra vocês três Existem Eu já sei essa resposta Mas queria que a gente Fale sobre isso Sobre as diferenças Entre as quebradas Que elas não são Todas iguais Apesar de algumas pessoas Acharem que sim Não Não são iguais Mas tem uma Uma questão Que assim Do Brasil inteiro Acho que vai muito Essa questão de região Porque você tem uma forma Que a favela Se organiza No Rio de Janeiro É uma forma Totalmente diferente Lá tem outra concepção Lá tem outras Outras realidades E outras necessidades Que é diferente Da forma Que se organiza Aqui em São Paulo Né Então a gente tem muita coisa É Dar baixada pra cá Não muda muita coisa Não muda muita coisa Mudar praia Mudar Mudar outras questões Porque São Paulo tem muito morro Lá não tem Mais geográfico Do que Da forma que se articula Porque está muito próximo A baixada de São Paulo Está muito próxima Então as referências Elas vão se 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 comunicando As pessoas Elas vão se falando Então eu não senti Muita diferença Tem diferença de sotaque Tem uma diferença Um pouco de De música Tem coisa que está tocando lá Que não está tocando aqui ainda Tem coisa que está tocando E não está tocando lá Ou coisa que está tocando aqui Que ainda não chegou lá Então é mais uma questão De Mas de organização Pra mim Eu não senti muita diferença não Sim E você Tiago Engraçado Sabe que eu tive Na baixada Recentemente Na Vila Telma Que é a maior favela De palafitas Da América Latina E eu achei Parecido com o Rio No quesito De Porque o que se fala Quando a gente está Nas favelas em São Paulo É que é diferente do Rio No sentido da gente Não ver arma Por exemplo E na baixada O negócio foi mais explícito Na minha experiência Porque é a organização da favela É a força bélica dali É a segurança que tem ali Então Eu também sinto Que tem o mesmo princípio De uma humildade De uma coletividade E das pessoas Se ajudarem De elas fazerem Por elas mesmas Muitas vezes O que eu mais vejo É quando surge Uma instituição Centro cultural Uma fábrica de cultura Numa quebrada E aquilo ali Fica meio inútil Porque a quebrada Já tem a sua própria Funcionamento De fazer a cultura Mas tem Acho que tem Essa diferença Do Rio de Janeiro São Paulo É uma coisa só O Rio de Janeiro Tem muitas guerras Ali também Minas Gerais Eu estive lá Recentemente No aglomerado da Serra Senti aquele clima Que a gente pode resumir Mineiro come quieto Mineiro é tranquilo Come quieto Mas acho que é isso É a minha relação É mais São Paulo E Bahia A única relação Que eu tenho Em saber Como é a periferia Do Rio É mais meus amigos Que foram pra lá E que me falam E cara Meu amigo Ele revoltou recentemente Ele falou um negócio Muito surreal Eu falo Mike Imagine o seu bairro E ele tem Três entradas Imagine que pra você Entrar ali Tenha três barricadas Você tem que sair do carro Você tem que Falar que Você não tem nada Só tem você no carro Mostrar o que você tem Aí você abre Você passa o seu carro Depois você volta Você fecha Sabe Então é tudo É tudo uma questão Assim que eu Nas favelas daqui Nas periferias daqui Eu nunca vi isso É outra realidade Completamente Mas é isso que você falou Tipo É uma galera Que sempre está unida Independente de onde você está A galera meio que corre Por você Assim Tá ligado Tipo Se você Vem de quebrada Independente Às vezes Se a pessoa Nem te conhece Mas ela te viu Passar Ela sabe que você É dali também Então ela vai Correr por você E você pode contar Com ela Às vezes Uma pessoa que Você nunca nem falou Mas você está Precisando de ajuda É engraçado Esse esquisito Da quebrada É muito interessante Tem essa coisa De família Tem essa coisa De cuidar do filho Do vizinho Tem uma parada Muito assim Cara Você deixa seu filho Com outra pessoa É muito louco E tem uma parada Que aqui No Rio de Janeiro Existe essa coisa De muita guerra De facção É que São Paulo Não tem Por ser uma Só que domina Então tem essa Entre aspas Tem um ambiente Um pouco mais controlado Do que no Rio de Janeiro Então tem essa Diferença que Você vê como as pessoas Elas se portam No Rio de Janeiro Entendem Da sua comunidade Se você entra Em outra comunidade Talvez não seja Tão bom assim Aqui em São Paulo Você já tem mais Você vai Da sul À norte Tranquilo Não tem muito Esse problema Exatamente E elas tem Uma comunicação Muito forte Aqui As quebradas daqui Mas Pra gente Chegou aquele momento Christian A gente quer saber A gente quer saber A gente precisa O que que você pode Soltar aí Pra gente Dessa quarta temporada Dá um spoilerzinho Pra gente Alguma coisinha E a gente também Quer saber Vem quinta temporada Pô É pergunta de milhão Gente Pergunta de milhão Todo dia Eu tava na Netflix ontem E tá lá Só sondando a galera Pra ver se alguém Me soltava alguma coisa Mas a gente Só consegue saber Mesmo Quando Quando lança A gente vê Porque eles tem Um esquema lá De entender Quantas pessoas Assistiram Quantas pessoas Assinaram Por conta desse show Quantas pessoas Enfim Se as pessoas Enxergam Porque eles fazem Uma pesquisa gigante Pra saber se as pessoas Enxergam Uma próxima temporada Então quinta temporada Ainda não tá confirmada Mas se vocês assistirem Dia 25 de julho Eu tenho certeza Que vem Se juntar todo mundo E fazer esse multirão Exatamente Gente Não precisa nem ver Bota na televisão Vai lavar a louça Limpar a casa Só deixa lá Rolando Tá ótimo O importante é contar O streaming Mas O que você tá falando Spoiler da quarta Olha Qual 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 Ai Não entendi direito Essa quarta temporada A gente pode esperar o que Eu acho que essa temporada Cara Pra mim É uma temporada Muito madura Muito madura De todos os personagens Eu acho que é uma temporada Que entrega muito mais drama Eu acho que Os personagens Eles chegam Num Num estresse Muito grande E faz com que Eles tenham que agir Que entender Que a vida A vida tá cobrando Coisas do passado Então eu acho que é uma temporada Que ela Ela chega nesse lugar De você entender Tá ok Fiz isso Ganhei isso O que que eu faço Com esse limão Entende Então E tem muita ação Uma temporada Que vem com muita ação Uma temporada Que vem aí Com muita Muita reviravolta Né Então eu acho que Assim É a temporada Que pra mim É a minha favorita Eu acho que a gente Jogou todas as fichas E vamos ver No que vai dar Assim sabe E um spoiler Assim não vem Spoiler Tô vivo gente Eu não morri E olha Eu queria ler Um comentário Que o Ítalo Mendes Escreveu pra você Christian Ele falou Christian Eu amo a série Sintonia Seu personagem É o que eu mais gosto Mas eu parei de assistir Quando perdi um amigo Pro crime No mesmo dia Em que estávamos assistindo Juntos A terceira temporada Então você vê Que é uma coisa Que até quando O Thiago chegou E viu que Christian Tá aqui Rolou uma Sintonia Entre eles E eu acho isso E eu acho isso Muito Curioso E você deve Perceber isso Do público De quanto Sintonia É algo que Representa Mesmo as pessoas Cara É surreal Tudo isso é surreal É surreal Porque eu recebo Muitas mensagens Assim Eu recebia Muitas mensagens Dentro do presídio Começou assim Muita mensagem Ah Representa nós aí Mas não sei o que E eu comecei a olhar E eu falei Caramba Meu Não acredito nisso Porque estava chegando Nos presídios Todo mundo estava assistindo E depois comecei a receber Mensagens Que hoje eu dou Muita atenção Porque eu acho Que o nosso papel No cinema E o papel do Thiago E o papel Acho que assim A gente tem uma função Social Sabe Uma função De trazer Dar luz A problemas Ou até Grande comédia Distrair um pouco A realidade Que já é tão pesada Assim Sabe Então Eu comecei a receber Muitas mensagens De gente falando Poxa Eu quero sair do crime Eu estou assistindo a série Eu quero sair do crime Porque eu estou vendo O fim do seu personagem Estou vendo o meu também Eu comecei a receber Muitos relatos De pessoas Compartilhando Gente falando Eu perdi meu companheiro Faz dois, três anos Por causa disso E recentemente Eu recebi uma mensagem De um cara falando Sair do crime Obviamente Você não foi O grande motivo Mas você me influenciou Muito a sair do crime Então chega nas pessoas De uma forma Que a gente não sabe Como A gente está dentro Da casa das pessoas E muitas vezes As pessoas chegam com a gente Numa intimidade De abraçar e de beijar E a gente às vezes Não sabe nem como Como reagir Mas a gente está ali As pessoas estão acompanhando Estão dormindo Acordando com a gente Então o Sintonia Hoje ele chegou No lugar De ser um Um companheiro De ser uma pessoa ali De ser um lugar ali Onde o jovem Também pode se apoiar De se entender Mas se você esteja Nessa realidade Ou em outras realidades Esteja difícil Você tem um sonho Você tem a vontade Você pode conquistar Então a série Ela vai muito nesse lugar E a gente faz questão De sempre frisar isso Eu tenho um amigo meu Walter Regge Tu conhece o Valti? O Valti Ele esteve aqui com a gente Também O Valti Oi? Ele esteve aqui com a gente Semana retrasada? Semana retrasada Semana retrasada Cara, que bom Porque o Valti Cara, é uma pessoa Que eu aprendo muito com ele Muito com ele Falando com ele Ouvindo ele E o Valti Ele sempre fala uma coisa Cristian A favela Não é essa coisa terrosa Que o pessoal fica botando Aí no cinema não A favela é colorida Bate luz Tem laje Sacou? A quebrada tem tudo isso Por que o pessoal Tá pintando terroso Assim, tá desse jeito Isso foi uma coisa Que desde o começo A gente bateu muito pé De que cara Tem que ter música Sabe? Tem que ter coro Os personagens Tem que andar colorido A gente tem que Tem que ter essa personificação Desse lugar Onde também acontece Muita coisa boa Entende? Então assim Acho que o Sintonia Foi um conjunto de acertos Mas foi uma Uma Um lugar onde a gente Quis mostrar essa realidade Quis falar Olha Aqui também A gente vive A gente se articula A gente sonha E a gente realiza Então acho que Sintonia é isso Pra mim E um dos motivos Pra começar a ver Seria isso Eu sou cria da Vila Nova Cachoeirinha Aí eu falei Opa Quebrada de São Paulo Vamos ver o que vem aí Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL